Olá meus amigos internautas tudo bem com vocês gente não vai esquecer em nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte quinta-feira no programa Papo Reto em conto com vocês até lá tchau TV Marte de Tietê para o mundo Oi meninas e meninos tudo bem com vocês hoje o assunto é muito importante olha para as mulheres presta atenção estamos aonde aqui no batalhão com o comandante Aranha um minutinho só porque daqui a pouco a conversa vai ficar bem legal volto já voltamos essa semana nós estamos com uma pessoa muito importante Capitão Aranha tudo bem Capitão é um prazer tê-lo no meu programa eu fico muito feliz né dessa oportunidade de poder conversar com o senhor sobre os assuntos tão importantes que tem acontecido nessa pandemia agora ele vai me corrigir porque eu falei uma coisa assim meio que errado pode corrigir que eu deixo a senhora falou aqui no batalhão e na verdade a quarta companhia da Polícia Militar então viu nada como a gente falar com uma pessoa aqui né porque a gente não entende de tudo né por isso que existem pessoas profissionais que podem nos explicar certas coisas e até importante dizer me explica uma coisa acho que explica para todo mundo da mesma forma que existem as pessoas perguntam por que que é aqui em Boituva né como que o senhor pode explicar um pouco como é essa a divisão quais setores que o senhor atende né a Polícia Militar de Boituva dessa companhia atende tem como explicar isso sim correto é fazendo uma explicação bem resumida nós temos em Itapetininga o 22º Batalhão que é o responsável por toda a área de Itapetininga Itapetininga e em Itapetininga nós temos quatro companhias e entre uma delas aqui em Boituva está sediada a quarta companhia que é responsável pelo policiamento nas cidades de Boituva Serquilho e Cesario Ange então é feito somente uma divisão né territorial para fins de divisão de efetivo e o fornecimento do policiamento. Ah certo viu gente se vocês tinham alguma dúvida né olha só capitão deixa eu vou vamos começar a conversar eu fiz uma série de programas falando sobre é a parte psicológica da da de abuso como que o que acontece com a mulher tudo isso e agora o que que o que que nós queremos né a TV Marte mostrar para as pessoas a parte técnica né a parte de segurança o que que vem acontecendo nessa pandemia aumentou mesmo o número de violência ou estabilizou continua da mesma forma porque as pessoas muita gente não entende acha que o que falam é besteira e e porque todo mundo bate na tecla de violência de violência tomar cuidado com violência mas ninguém sabe ao certo nada como um profissional que está no meio para saber e falar sobre esse assunto o senhor poderia explicar para gente então com relação à pandemia a gente notou que realmente teve um aumento de casos de violência doméstica que nós acreditamos que seja uma coisa natural porque as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa aumentando o tempo de convívio entre o casal assim como alguns outros delitos mais graves eles diminuíram na pandemia em razão de menos carros na rua é menos pessoas circulando nas ruas indo para os comércios que estavam fechados diminuíram os roubos furtos porém essa questão da violência doméstica discussão entre vizinho é desinteligência esse tipo de ocorrência acabou aumentando naturalmente porém nada grave é como aumento de homicídio feminicídio esse tipo de ocorrência não aumentou mas assim é tipo de ocorrência é mais leve uma discussão ou um desentendimento entre vizinhos entre familiares é com certeza isso acabou aumentando a certo certo e o senhor tem assim como mensurar mais ou menos é o citado a quantitativo né porque a gente sabe aumentou mas aumentou porcentagem o senhor tem mais ou menos o sim eu separei alguns números aqui pelo menos o atendimento 190 né nós tínhamos no ano de 2000 e 2019 na questão da violência doméstica a agressão é entre marido e mulher nós tivemos um total de 23 chamados sim atendidos pelo 190 em cerquírio e no ano de 2020 né considerando que ainda estamos estamos no dia 25 de agosto nós já temos 27 chamados então se nós formos formos comparar proporcionalmente até a presente data né 2020 com 2019 o mesmo período nós tínhamos 12 em 2019 e hoje nós temos 27 teve um aumento significante dobrou né dobrou mas como eu falei anteriormente é foi uma coisa natural em razão do aumento do convívio né sim mas a gente tem tomado algumas atitudes né alguns programas que nós estamos implementando que a gente vai falar nesse assunto que a gente está tentando auxiliar né as pessoas a saírem dessa situação de violência e implementando os programas que a polícia militar tem aí então gente vamos fazer uma coisa vamos falar falar sobre coisa boa né todo mundo sabe que violência existe mesmo agora vamos falar sobre os projetos sobre as coisas boas que a polícia militar ela faz gente todo mundo acha que polícia militar só vai na casa das pessoas para catar bandido na rua dar tiro e fazer isso e fazer aquilo não não é não eles trabalham com projetos sociais também que são muito é positivos porque não é um trabalho que faz sozinho né é um trabalho em conjunto com várias vários segmentos da sociedade do governo né municipal e estadual também então conta pra gente conta qual é o trabalho que a polícia militar faz nesse nesse segmento nesse problema que por sinal infelizmente tá aumentando eu acho que é mais legal falar sobre esse assunto entendeu então a polícia militar tem diversos programas sociais voltados para criança para as pessoas deficientes mas agora está com bastante foco nessa questão de violência da mulher é baseado na lei maria da penha ajudou muito a gente vê uma forma positiva a implementação dessa lei ajudou a coibir a violência doméstica porque dá uma punição maior pro agressor e a pm tem investido muito levado a sério esse assunto de violência doméstica e nesse sentido tenha qualificado os policiais militares que trabalham no serviço operacional para que eles deem um atendimento condizente a mulher que foi vítima né às vezes a mulher é vítima da violência dentro da da própria casa e acaba sendo uma vítima segunda vez né que nós chamamos de vitimização secundária é que quando a gente depois que vai prestar um auxílio a essa pessoa torna a vítima mais uma vez expondo ela a uma situação vexatória então nós estamos qualificando os policiais é através de vídeos a gente tem alguns materiais que os policiais é que os tenentes os sargentos passam instruções constantemente para os policiais sobre o tratamento correto a vítima de violência né às vezes né separando ela para contar o que ocorreu não deixando ela exposta levando ou dando atendimento médico entre outros fatores e além disso nós estamos temos outros programas que um chama patrulha da paz que a visita do policial após uma violência após a concessão de uma medida protetiva e temos agora uma um novo programa que nós estamos trabalhando junto com assistência social dos municípios para que seja quando seja né é visualizado algum potencial de violência doméstica que a mulher esteja sofrendo algum tipo de agressão física ou psicológica a gente já faça um trabalho junto com um assistente social e consiga já conversar com essa pessoa para que não chegue essa situação da violência propriamente dita nossa gente você viu quanta coisa a gente às vezes não não consegue visualizar isso por causa da postura às vezes né o distanciamento que não que isso exista tá porque é um polícia militar ela faz por ela fazer esses projetos eu já participei de alguns projetos da polícia militar e eu acho muito interessante com família com tudo isso lá em cerquilho é então eu acho assim sabe existe precisa ser feito e também apoiado né porque não adianta nada vocês terem um projeto vocês terem um programa todo e não tem um apoio precisa de um apoio da sociedade a sociedade precisa saber o que vocês estão fazendo através de divulgação porque isso é muito importante vocês tendo todo esse apoio todo esse aparato junto com vocês é muito mais importante do que a própria atitude ensino da vias de fato vamos dizer assim né e gente é muito legal eu já já tinha ouvido ele falar no numa 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 reunião do Rotary Clube foi muito importante porque nessa reunião ele explicou muito muito bem eu eu gostei muito do jeito com que o capitão não é porque eu tô precisando de servir não tá eu gostei muito do jeito que que ele expôs sabe os programas tudo isso e realmente muitas vezes a gente é acha que a mulher ela sofre ela sofre ela sofre né uma agressão e ela fica meio que ela ela não tem para onde correr muitas vezes né porque porque ela já ela já acha por antigamente né o que você fez para ser violentada antigamente era essa pergunta essa por isso é por causa dessa roupa ou é por causa do seu jeito é porque você fica rindo para todo mundo e não é bem assim que funciona né e o que eu acho mais bonito é o trabalho que vocês fazem com a polícia militar com os funcionários com como atender a mulher né isso é muito bacana e o que que você gostaria né como o capitão de uma uma companhia tudo o que que o senhor fala para os seus né subordinados como que é o que que você orienta porque é interessante falar sobre isso também né a orientação que eles têm recebido que a visão da instituição é que a gente veja o lado humano da da mulher que está sendo agredida né às vezes que a senhora falou tem muita gente que tem um preconceito e acha que aquela agressão decorre da da do comportamento da própria mulher que às vezes eu falar que a porque ela não sai da casa gosta de apanhar ou coisas desse tipo mas assim a gente fez um estudo e a gente vê que muitas vezes a mulher está nessa situação de sofrer a violência às vezes é até refém da pessoa do agressor e não consegue tomar uma atitude porque dependendo de alguns fatores ela realmente ela fica sem opção às vezes ela é dependente econômica do agressor ela tem filhos com agressor que ela não quer deixar o lar não tem um parente próximo para sair da casa ou o agressor ele tem antecedentes criminais ou por agressão ou por um crime mais grave então ela fica acuada em tomar uma providência então o que a gente orienta os policiais é enxergar de forma geral essa situação da mulher né dando uma condição para que ela mesmo é tome uma atitude de registrar o boletim de ocorrência de prosseguir na ação e incentivar que ela também procure uma uma independência financeira econômica procura auxílio de de parentes de familiares e também indica a ajuda social para que facilite nessa tomada de decisão eu ia até perguntar se se vocês né se se vocês orientam para que procure o assistência social crás o creas para que haja toda uma assistência porque gente isso precisa a mulher que tem sofre abuso sofre qualquer tipo de violência não importa ela tem que procurar auxílio sofrer calada pode muitas vezes acontecer algo muito mais grave que ela né depois ela pode até se arrepender ou não tem nem tempo para se arrepender né ela tem que necessariamente procurar auxílio e é nisso que nós estamos trabalhando agora tanto em boituva como em cerquilho nós estamos fazendo uma parceria com assistência social do município para que quando seja identificado qualquer sinal de agressão ou até mesmo que não seja formalizada que não configurou um crime nós estamos remetendo esses dados para os órgãos responsáveis de assistência social para que faça uma visita ou entre em contato com essas pessoas e verifique a melhor forma de auxílio para que ela tome uma decisão uma atitude e não se torne mais uma vítima ai que legal e para finalizar gente porque assim né ele tem que trabalhar você pensa o que eu vim aqui olha onde eu tô hoje ó aqui na companhia em boa companhia a gente tá protegido né bem protegido hoje mas me diz uma coisa para finalizar o nosso programa de hoje dessa semana tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar orientar ou deixar para as mulheres para as pessoas que assistem o nosso programa alguma orientação é como a senhora falou assim não deixe para sofrer calada se tiver sendo vítima de qualquer tipo de agressão física psicológica procure auxílio a polícia militar está à disposição através do telefone 190 se por acaso a pessoa achar que seja um constrangimento a visita da viatura na residência a mulher pode fazer um contato e solicitar a viatura num outro endereço expor o problema que ela está passando nós também estamos instruído a fazer um questionário que não é um boletim de ocorrência a pessoa não vai ter problema criminal nenhum e esse relatório é enviado à assistência social que vai entrar em contato a gente passa o endereço também dos órgãos assistenciais nós temos também órgãos de direito de escritórios de advocacia também que estão dispostos a prestar um serviço assistencial essas mulheres que estão participando das nossas reuniões em cerquílio né para constituir uma rede nesse nesse assunto então a pessoa que estiver passando por um esse tipo de situação além dos outros demais órgãos que tem que nós temos na cidade de cerquílio ela pode chamar uma viserum e pedir uma orientação melhor pessoalmente olha só gente vocês viram que bacana a gente pensa que o trabalho da polícia militar é tão simples né só pegar bandido e não não é um trabalho social muito grande que vale a pena você entender você saber antes de criticar antes de criticar o trabalho profissional que está do nosso lado ele não está do lado contrário ele está do nosso lado a nosso favor para nos orientar e proteger por isso que eu quis fazer esse programa de hoje para que as mulheres saibam como estão trabalhando para nos ajudar é bem isso né capitão é como que o como que tá sendo como que o trabalho de vocês é grande para auxiliar para nos ajudar naquilo que compete a vocês é claro né a gente também não pode pedir para que eles sejam deuses eles não vão ser eles vão proteger a gente da da forma que eles podem da da forma que eles foram orientados certo capitão eu quero agradecer muito de coração o pela entrevista pelo seu tempo que eu sei como que como que funciona e olha vou falar viu foi assim meio que já faz o que duas semanas que a gente tá tá planejando para 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 ter esse contato é muito 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 obrigada mesmo de coração eu quero sabe que o senhor continue nesse trabalho fazendo esse trabalho bonito que envolve tanto serquilho boituva como cesário lanche e meu tempo tá acabando eu queria agradecer se o senhor quiser finalizar com alguma coisa fique à vontade eu que agradeço a oportunidade parabéns até firmar também pelo trabalho de esclarecimento de levar essa essas informações à população a polícia militar fica agradecida e a polícia militar está à disposição é a eu tô comandando aqui nessa equilíbrio boitu vai cesário lanche mas em qualquer lugar do estado a polícia militar ela tá preocupada realmente com esse assunto da violência doméstica né nós temos outras metas que acaba sendo mais específica de criminal da polícia militar que é furto roubo homicídio mas nunca deixa de lado esse assunto também da da violência doméstica estamos né trabalhando em conjunto com os demais poderes públicos né seja da educação da saúde é do judiciário para que a gente forme uma rede e consiga fortalecer a mulher nesse sentido mas nós estamos à disposição através do telefone 190 ou através das nossas bases aqui em boituva em serquilo em cesarela estamos de portas abertas eu agradeço de coração de novo né eu já agradeço um monte e meninas e meninos mais uma semana com muita informação então compartilha de um like sabe não deixa a mulherada por aí sofrendo sabendo que tem um monte de coisa que ela pode fazer e com isso eu termino mais uma semana mandando um beijo bem grande no coração de vocês e namastê olá meus amigos internauta tudo bem com vocês gente não vai esquecer em nós temos um encontro marcado aqui na tv mate quinta-feira no programa papo reto em conto com vocês até lá tchau oi pessoal estou aqui para convidar vocês para conhecer a nossa cozinha sabores da vida na sexta-feira não deixe de conferir nossa receita que está deliciosa toda sexta-feira a tv mate esperamos por vocês até breve um beijo no coração tv mate de tietê para o mundo